Profissionais de saúde Tolunulo e Centro Saúde Formosa se termina contrato e a fulano dezembro Tinan Rihonro Aronulo Resentolo. Profissionais de saúde contratado Tolunulo ne halau siraneacnar durante tinanha trecinona se termina siraneacontrato e a loran Tolunulo Resentida, fulano dezembro tamba contrato remata. Chefe de Centro Saúde Formosa, Jaime Duzreis Belo, preocupa o profissionais de saúde Tolunulo ne bem que termina siranecontrato, se for impacto o processo de atendimento paciente tamba menos recursos humanos. Jaime Duzreis Belo recomenda o serviço de saúde município dele atubuca a solução da preocupação nebe siranefrenta, rode garante na fatem o processo de atendimento do público. Ame preocupa, preocupa tamba e a dia 31 de dezembro agora se a nebe ma que serviço contratado pararam. Então ame dificuldade, ame dificuldade tamba paciente ne ma eu si pomoro, ma eu si bencora, ma eu si veracruzmos, ma eu consulta e a Centro Saúde Formosa. Tamba ne ma cari raparona e a dia 30 de dezembro ne a me preocupação, ne berate pessoal, saúde lató para atender paciente siranevema com a consulta e Centro Saúde Formosa. Siranevema contrato ne e a Rua Nulo recién hito, todo o Nulo, anexane, siraneve o si laboratorio, o si neja, nea, depois farmacia, depois vai enfermera, enfermero siraneve, va saúde público, partera siraneve muito, ne, quase que 30 e dança, ne. Profesionais de saúde contratado todo o Nulo, ne, compostos e parteira, enfermeiro, técnico laboratório, no técnico aliado. Relaciona o preocupação, ne, diretor a Serviço Saúde, município dele, sedeu que declara posição ruma, tamba ocupado o serviço selo. Sérgio da Silva, RTT Ali. Sérgio da Silva, RTT Ali.